Olá Mateus, vieste do castelo hoje. Eu quero ir agora. Olá Willizinho. Willia, quer ver isso aqui Willia? Eu vou baixo, castelo. Vai. Onde está isso? Eu vou baixo, castelo. Ah, onde está isso? Está acima, castelo. Olha lá. Eu vou baixo. Você tem mais, eu vou baixo. Você tem mais, eu vou baixo. Eu vou baixo. Eu vou baixo. Ei, ei, você vai embora. Bom, eu vou baixo. Vamos, Willizinho. Olá Willia. Olá Willia. Eu vou baixo. olha baixo William olha baixo olha baixo olha baixo um dois três um 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 Você quer ir para cima? Não, para cima! E aí! Eu vou para cima! Eu vou para cima! Eu vou para cima! E aí! Vamos! Eu vou para cima! E aí! E aí! Wow! Vai! 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 Vamos! Eu vou para cima! Eu vou para cima! Eu vou para cima! Vai! Vai! Eu vou para cima! Olá, Matheus! Está já andando uma joaninha! Olá, William! Está já andando uma joaninha! Uau! Hehehe! Um, dois, três! Vai! Hehehe! Tão bonito! E aí! E aí! Uau! Zigue-zague! Uau! Well done, William! Well done, Matheus! Hehehe! Ah! Tão lindo! 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 Uau! Bem-vindo! Bem-vindo! Bem-vindo, pessoal! Ei, a gente esqueceu de uma coisa! Olá! Olá, Mateus! Está de onde, Mateus? Na castelo! Uau! Olha isso! Castelo! Uau! O Willa também está a chegar! Watch out William! Willizinho! Uau! Eu quero ir ao lado! Onde você quer ir ao castelo? Eu quero o castelo! Você quer o castelo? Sim! Olha a mim William! Jumpe, jumpe! Jumpe, jumpe, jumpe! Jumpe, jumpe, jumpe! Obrigado.